Foi lançado ontem no Palácio do Planalto o Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal, mais uma ferramenta do governo para ajudar no combate à corrupção. O Sistema de Integridade Pública do Poder Executivo Federal é mais uma ferramenta no combate à corrupção e vai coordenar o trabalho que já é desenvolvido nos ministérios e demais órgãos públicos nesse sentido. A medida de hoje, ministro Marinho, ela traz racionalidade e permite a coordenação e articulação das atividades relacionadas à integridade, estabelecendo padrões para as práticas e medidas a serem implementadas. O sistema fortalece as unidades de gestão de integridade e define a CG1 como órgão central do sistema. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o combate à corrupção é uma prioridade do governo federal e as ações já têm apresentado resultados. Nós pusemos em prática o efetivo combate à corrupção. Hoje podemos falar disso porque estamos com dois anos e meio do início do nosso governo, sem uma mácula sequer sobre corrupção. demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil. Antes de nós, estatais e bancos oficiais davam prejuízos de dezenas de bilhões de reais. Conosco, passamos a ter lucro de dezenas de bilhões de reais.